Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no final deste sábado. Vamos preparar o nosso coração para o dia de amanhã, dia do Senhor, respondendo às perguntas do diário, meditando sobre a nossa fé. Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Ou o que Deus fez para mim hoje? Acho que mais você fez para mim hoje? Amém. Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 66. Estava no plano de Deus que o ser humano sofresse e morresse? Deus não quer que o ser humano sofra nem morra. A ideia original de Deus para o ser humano era o paraíso. Vida eterna e paz entre Deus, o ser humano e o seu ambiente, entre homem e mulher. Por vezes, sentimos o modo como a vida deveria ser, como nós deveríamos ser. Mas, de fato, vivemos em guerra com nós próprios. Somos determinados pela angústia e por paixões descontroladas e perdemos a harmonia original com o mundo e, por fim, com Deus. Na Sagrada Escritura, a experiência dessa alienação é expressa na história da queda original. Porque o pecado se introduziu furtivamente, Adão e Eva tiveram de abandonar o paraíso, no qual estavam em harmonia consigo e com Deus. A fadiga do trabalho, o sofrimento, a mortalidade e a inclinação para o pecado são indícios da perda do paraíso. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! 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 Até desaparecer, que cresça a Tua graça aqui Reina em mim, Jesus Reina em mim, Jesus Reina em mim, Jesus Reina em mim, Jesus Do temor de ser humilhado Desprezado Rejeitado Livra-me, Senhor Do temor de ser esquecido Caluniado Injuriado Livra-me, Senhor Do temor de ser esgarnecido Ridicularizado Livra-me, Senhor Toca o meu coração Orgulhoso e ferido Pelo Teu coração, Jesus, manso e humilde Que diminua eu até desaparecer Que cresça a Tua graça aqui Reina em mim, Jesus Reina em mim, Jesus Reina em mim, Jesus Reina em mim, Jesus Jesus Reina em mim, Jesus